Passamos agora, senhoras e senhores, a revelar-lhes a canção número 5. Será interpretada por Gina Maria e chama-se Tirano Gentil. Tirano Gentil Para nós, junto a nós instalou, foi calor, foi um sol, foi abrir, ao chegar nossa vida mudou, e da casa é senhor e rei. Tem tudo ao dispor, tratado a primor, porque eu sei. Todos imudecem depressa, que é lei, e tudo anda em corrupir. Venham a correr, param de respirar, porque o rei sorriu. Sorrisos e gestos e manhas, são duas anhas para se convocar. Porque esse menino, em estudo de amor, nasceu para nos encantar. Meu menino, Tirano Gentil Tudo em ti, tenho, tenho sabor Tua voz, tua cor, teu perfil Tua vida em chão E da casa é senhor e rei Pecando o patrão do meu coração Por que eu sei Pecando o patrão do meu coração Tu a vi E da casa é senhor e rei Pecando o patrão do meu coração Por que eu sei Pecando o patrão do meu coração Quem é o patrão do meu coração E da casa é senhor e rei Pecando o patrão do meu coração Tchau, tchau.